E aí galera, tudo bem com vocês, quem fala aqui é o Bey, mais um vídeo pro canal, hoje o que? Hoje é dia 31 de dezembro, melhor, hoje é o dia da virada, hoje é o dia onde faremos 2022 acontecer, se o mundo não acabar, né? Tô aqui mesmo pra deixar um vídeozinho pra vocês e hoje estou indo para a casa do amigo meu, do Breno em Santa Maria, para comemorar esse dia especial na casa dele com os amigos, uma galerinha gótica, então estamos aí e vamos lá galera! E aquela baguncinha, né? Dá rumo as coisas, tá bem bagunçado, corta aí, né? E como sempre galera, eu prometo pra vocês que o canal não vai acabar, se tiver algum rolê, festa, eu vou postar pra vocês, mas talvez ano que vem eu vou ter que mudar várias coisas e também pra minha vida, talvez não tenha muitos vídeos, muitos pra vocês, mas eu vou tentar fazer o possível de fazer algo diferente, coisas novas pro canal, que talvez não vou poder sair muito pra rolês e festas, mas vamos ver, né? Já tá já muito tarde, já tá na hora de ir galera, vamos lá! Galera, já estou aonde? Já estou em Santa Maria, só que eu não filmei a viagem porque o amigo meu da carona, ele nunca tinha muito filme não, tá? Videozinho não. Mas já estou aqui em Santa Maria, indo no condomínio do meu amigo Breno. Ah, tô de óculos porque eu tava olhando onde eu descia e essas coisas. E agora eu vou tirar o óculos, seguir caminho até o prédio do Breno e vamos lá. Nem sei se aí mais tá boa, mas quem diria, estou aqui novamente em Santa Maria, indo novamente na casa do Breno depois de alguns anos, depois do último vídeo, né? Estamos aqui. Pronto, depois de tanto caminhar, já estou no prédio do Breno, agora eu vou esperar ele descer pra vir me buscar e vamos aproveitar, galera. E aqui, agora eu vou esperar o Breno descer do AP, ele descer aqui pra me buscar, pra eu me subir, encontrar e ver quem está lá em cima pra comemorar esse dia especial aqui em Santa Maria com os amigos do Gótico. Vamos aí. Galera, já estou no apartamento. Mentira, estou ainda, ainda vou subir ainda. Let's go! Então, vocês de primeira mão, como eu estou vestindo pra essa virada? Gostaram do Bisolo? Picoleirinho? Cachorro? Mas estamos aí agora, vou subir com o AP dele, que eu parei um pouquinho pra me arrumar e vamos pro AP dele. Olha o AP do Breno, o AP do Breno ali, o Breno ali, o Breno. E hoje é a festa do Breno pra vocês, o abraço 3D. Agora essa luzinha aí, é de verdade, que ela era lá de fora. Ah, eu estava terminando aqui de me arrumar. Olha o filme ali, a mesa pra você montar. Olha quem está ali, um rapaz sumido, desaparecido, da face da Terra, do planeta, do universo. Ah, já sei por que sumiu. Você é o Tony Stark. E aí galera, o povo, pra vocês aí, alguns que chegou. Pode ser. O Wilton, a Rai, e o Breno e a imagem estão bosta. Imagem, foca, cacete. Quanto são os sumidos. Mas não tem tanto tempo, né? Porque a última vez que eu te vi foi no encontro lá. No encontro de ótimo. Ois sumidos. Ois sumidos. Pior, e o celular tão maluco. Não vai ser voltado por eu ter perdido do que eu. Ah, não é. Aí, ó, pra quem falou que não ia ter o Natal gótico aí pra vocês aí, ó. Natal gótico. Ah, é. Voltando, ó. Pra vocês que pensaram que não ia ter o ano novo gótico aí pra vocês aí, ó. Com vários comidos na mesa, pra vocês, espumante. Muito bom. Aqui tem clássico. Aqui tem clássico, aqui, né? Não, é chester. Chester. Aqui tem clássico. Chester. Pra vocês aí, ó. Tudo de bom. Viemos aqui no mercado, na distribuidora, comprar mais alguma coisa pra beber, pra caso dê mais tarde e não faltar. Tá aqui, ó, o Hilton e o Breno. Estamos aqui só esperando a nossa vez para ser atendido. Aonde? Em Santa Maria, pra vocês. E agora estamos esperando chegar a Nay, a Nay Grandoura, pra continuar aqui esse rolê muito legal de ano novo, pra vocês, com essa voz de locutor de Brasília, pra vocês, bem especial. Que merda. Porra, quando eu chegou no portão, ele, quando eu abri o portão, ele, ih, esqueci. Ele abriu o portão, ele, caraca, esqueci. Olha, galera, tem até um pérbola. Olha só. Desingostoso, um pérbola. Tem até um pérbola. Sim, ó. Brincadeira. Tá bonitona. Tem outra cantina ainda. Tem outra cantina ainda. Eu tenho aqui no cantinho. E tá de colher também hoje. Tô de colher. Pra vocês, a festa do Breno. Santa Maria é pra vocês, tudo de bom. O Gótico está voltando no coração de vocês, jovens. Nesse balizinho, nessa... Curte essa pista de dança do Breno. Nessa virada de ano. Ai, ó. Que lindo. Todos os efeitos especiais, corações, pra quem está descoraçãozado. Breno na pista, dançando pra vocês. A gente tem doce nesse, né? A gente tem doce nesse, né? Uma fumada aí. Os padrinhos são os primeiros cabelos. Cabelo e vomita no banheiro. Aqui tem que pagar o extra. Não vou. Não vou. Você já vai pensar queca? Queca? Vou mandar o áudio pra ela. Tem o B, tem a K. Yana, 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 yana. Feliz ano novo, cara. Cadê teu corpo? Eu disse que mais fala que eu morro. O meu é isso aqui. É, o teu é diferente. Meu copo de café. Copo de café. É tia Azul. Você vai na casa da tia Azul e o café. Girls are girls. Girls are girls. Girls are girls. Girls are girls. Eu tenho muito de anos. Eu tenho que olhar atrás. Não, relaxa. Ele foca e desfoca. Ah, é melhor um pouquinho mais. Ah, ficou massa agora. Verdade, eu senti um pouquinho de luz, né? Pra focar. Galera, às vezes foca e desfoca. Tá? Que estiver desfocando um pouquinho, relaxa que vai ser assim, tá? Quem reclamar vai ver pior ainda. Agora focou. Socorro, maldito. Socorro, maldito. Socorro, maldito. Socorro, maldito. Bota aqui o jogo de luz aqui. A gente... Lá o seu pé. Peraí, peraí. Aí, ó. A luz bote lá na casa dos vizinhos, lá na rua de baixo. Pra vocês aí, ó. Acorda, o bando de Fidaputa. Fidaputa? Ah, não. Eles devem estar passeando por aí. Bando de Fidaputa também. E luz na cara do Ailton. Luz na cara do Ailton. Vai, Ailton. Pode deixar o... Pode deixar o fio... Debaixo desse daqui. Porque aí não tem perigo de alguém puxar. Não tem perigo de alguém. Eu não gostei Iuuu! Solo Hangul Eu cheguei lá pra ele, só não sei onde ele tá Ah, usaram pra pegar o carro O carro volta é... Não, mas tem vários Aonde? Tá pendurado ali, mas que Olha pra frente E aí pra vocês aí, jantão Dono Novozão, pra vocês aí Dono Novozão Não, não Não, não Não, não Feliz ano Sou americano Feliz ano Galera Vai dar um ano novo agora Ou já deu Sim, deu um ano novo Galera, pra vocês um 2022, perfeito Uuuu! 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 Falou! Aê! Meu tá com vinho, meu tá que cheijado Feliz ano novo! Eu tô com vocês Olha os explosões, vocês tão perando Vocês Boa vida, sua cidade, muita saúde Com muito metal pra vocês Muito gótico Tô de bom Uuuu! Eita! Terceira 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 Guerra Mundial Terceira Guerra Mundial Uuuu! 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 Gente lá no horizonte Lá no horizonte Uuuu! Que bonito ali Parece até guerra né? Uuuu! 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 Eu lembro que o negócio é pra eliminar Vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler Uuuu! Feito! Feito! Não, Bruno, eu vou dar não Acho que eu vou dar aqui mesmo, Breno Solidão, falta de amor, energias ruins, pessoas que não... Uuuu! Feito! 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 Vai embora! Vai embora! Uuuu! 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 Ai! Uuuu! Tô aqui dando tchau!